Olá, meus amigos! Eu, Luiz Felício, estou mais uma vez aqui no canal Tela Mix. E hoje o nosso bate-papo é a respeito de O Delivery Macabro. Mais um daqueles filmes que acabam chamando a nossa atenção muito mais pelo título do que propriamente dito pelo conteúdo. E mesmo a gente sabendo que é ruim, mas a gente acaba assistindo para dar boas risadas. Aqui nós vamos nos encontrar com Sam, uma jovem de aproximadamente 22 anos que está numa pindaíba danada. Assim, ela decide apelar pegando a sua motinho e indo trabalhar no tal do golaço pizza. É isso mesmo. Um restaurante de quinta categoria que acaba fazendo algumas entregas nas redondezas onde o seu dono, ainda por cima, adora explorar os novos funcionários, assim como o Sam. Já não bastasse, logo de início, ela tem que ainda aturar as cantadas dos outros motoboys, os caras muito bregas. E no tal golaço pizzas, eles acabam também enviando os novatos para os piores lugares para fazer esse delivery. Assim, Sam, em sua primeira entrega, é enviada para um condomínio de alto padrão para entregar ali cerca de quatro, cinco pizzas para os ricaços. Só que chegando lá, ela tem uma tremenda decepção logo de cara. Ela acaba não recebendo a tal da gorjeta que seria o extra do entregador que lá nos Estados Unidos é muito comum isso, diga-se de passagem. E se já não bastasse, ela acaba se enfiando, acidentalmente, em uma reunião que é um culto a Satanás. Simplesmente querendo receber a sua gorjeta e sair dali, ela acaba sendo raptada para ser a oferenda principal a Baphomet. E é aí que a bizarrice começa a tomar conta com piadas e pegadinhas muito baratas, mas que é bem verdade, você acaba rindo à vontade por ver o tão quão pobre é o roteiro do filme, mas que você acaba de vez em quando até rindo de você mesmo se perguntando do melhor estilo. Por que eu estou perdendo meu tempo assistindo isso? Mas mesmo assim eu quero assistir até o fim. Só para ver o que acaba acontecendo a partir de então. Eu tenho que dizer para vocês que mesmo odiando filmes dublados, quando esse, especialmente na língua inglesa, eu acabei me divertindo muito assistindo da versão dublada, pois tem alguns palavrões que eles soltam à vontade dos diálogos baratos que tem no filme, que assim, digamos que na versão dublada, você acaba se divertindo ainda mais. Então, já que o filme é ruim, vamos assistir dublado de uma vez, né? Vamos chutar o balde de uma vez por todas para a gente poder rir à vontade. E é exatamente isso que eu fiz e acabei me dando muito bem. Obviamente, não é um filme que você vai querer assistir a segunda, a terceira, a quarta vez, mas você percebe que a direção, inclusive, tenta levar a sério o filme. Em determinados momentos, eles tentam passar aquela impressão que, opa, peraí, esse filme aí, galera, não é trash, não. A coisa aqui é muito séria. E aí que a gente vai se divertindo e ver o tão quão longe vai a imaginação de quem fez o tal do delivery macabro. O que não precisa falar mais nada quando o restaurante, que é o pano de fundo de tudo, se chama Golaço Pizzas, não é mesmo? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês assistam e acabem se divertindo como eu fiz com o delivery macabro. E, com certeza, eu estarei de volta nos próximos vídeos para a gente conversar a respeito de esses e outros títulos tão engraçados quantos. Enquanto isso, eu vou deixando algumas outras dicas que estão aparecendo aqui, ó, bem ao meu lado, para que vocês possam continuar ligados aqui no canal Telamix. E se você ainda não estiver inscrito, dá uma forcinha aí, vai? Se inscreve por aqui para a gente continuar esse bate-papo a partir das próximas semanas. Eu só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos vocês. Um grande abraço e até breve. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.